A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É? Você não anda pô? Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu acho que não está aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.